A Carolina de Manaus, Carol, boa tarde, bem-vinda. Olá, boa tarde. Desde a última semana, o tratamento de Faustão tem ganhado destaque no portal 8SE. Infelizmente, houve mais uma atualização grave. É que o apresentador teve uma piora no quadro de saúde e foi incluído na fila de transplante de coração. Ele está internado no Hospital Albert Einstein há 16 dias e vem recebendo cuidados intensivos, inclusive com medicamentos e diálise. Eu sigo falando de outro caso lamentável envolvendo a morte de uma mulher, vítima de ataque cardíaco lá no município de Itabaiana. Isso aconteceu no momento em que ela estava treinando em uma academia. A jovem chegou a ser socorrida e internada na UTI, mas não resistiu. Muito triste, né? Ainda no interior do estado, o AOTC repercutiu um crime brutal que chocou a população de Japoatã. Um casal de idosos foi encontrado morto dentro de casa com vários ferimentos provocados por arma branca. A polícia militar esteve no local e conversou com a testemunha que chegou a ouvir gritos de socorro durante o assassinato. Quer saber mais detalhes dessa ocorrência? Acesse a oitce.com e fique bem informado com as notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. Tchau, tchau e até amanhã. Tchau, tchau. Valeu.